A corretora Suelen e os clientes estão no banco para assinar o contrato de financiamento da tão sonhada casa própria. Mesmo com a pandemia, o mercado está favorável para a compra e venda. Nós dois estamos muito felizes na realização dos sonhos. Esse mês foi um mês bem atípico, onde consegui finalizar oito vendas dentro de menos de 15 dias. A explicação está na taxa de juros, menor que 7% ao ano para financiamentos, dependendo do banco. Além dos juros reduzidos, também o preço dos imóveis caiu, o que não deve continuar no ano que vem, porque as construtoras devem repassar o preço dos insumos, como o cimento, alumínio e o aço, que são cotados pelo valor do dólar. A gente teve uma alta do câmbio de mais de 20%, então os imóveis que vamos ter a partir do ano que vem vão estar bem mais caros. É realmente uma oportunidade. Uma boa oportunidade para quem pensa em investir esse ano é a Feira de Imóveis Virtual do Secov, que vai até 1º de agosto. São casas e apartamentos com fotos e corretores exclusivos, tudo acessado pelo site. Você escolheu o imóvel, você já fala direto com o corretor, você tem lá um link que você aperta e vai direto para o WhatsApp do corretor que vai estar te atendendo. São 30 imobiliárias, construtoras e incorporadoras na plataforma. A expectativa é das melhores possíveis, porque poderemos atender a demanda crescente, atender o cliente de uma forma totalmente virtual e poder oferecer também descontos e condições totalmente especiais, como aplicação à venda sem aplicação do INCC, com parcelas fixas.